Olá, eu sou Carlos Cabral e no programa especial de hoje do Bacalhau Bom Porto eu vou lhes ensinar a fazer um escondidinho de bacalhau. Me acompanhe. Para fazermos o escondidinho de bacalhau nós vamos precisar de um pacote que tem um quilo de bacalhau de salgado Bom Porto. São as lascas deste produto. Quatro batatas grandes, quatro dentes de alho, um maço de salsinha para cobertura do prato, queijo ralado, sal e pimenta a gosto. Esprema a batata e a mandioquinha e faça um purê com a manteiga e o leite. Depois leve numa travessa refratária, forre o fundo da travessa com o purê coloque o bacalhau que já foi refogado, cubra novamente com o restante do purê e espalhe queijo ralado por cima desse purê. Em seguida leve ao forno por 20 minutos até que doure um pouco o prato. Então vamos servir escondidinho de bacalhau. Está bem tostado em cima, ideal como deveria ser. Lá vai. Sérgio, aproxime seu prato ou morra de fome. Está muito quente, está muito quente, cuidado. Bom, este é um prato muito simples de ser feito, portanto ele pede um vinho também simples, não um vinho que tenha muita estrutura e que seja um vinho marcante. Tem que ser um vinho com boa acidez porque se trata de um bacalhau e nada melhor do que um autêntico alvarinho português do Ninho. Esse vinho alvarinho que nós vamos degustar, o Morgado da Vila, é 100% dessa casta, que é a casta mais emblemática da região do Ninho. Alvarinho e Loureiro fazem hoje a alegria de toda a região dos vinhos verdes, portanto são vinhos frescos, jovens e com uma acidez completíssima, que é ideal para acompanhar um prato, aonde não se destaca nenhum tempero especial, a não ser o sabor delicado do bacalhau. Portanto, vamos degustá-lo e vamos ver como ele se corta com este prato. Lembre-se, toda vez que você fizer um prato de bacalhau que não tenha muito tempero, que não seja com pimenta e que não tenha outros ingredientes muito fortes, acompanhe sempre com vinhos brancos. Já no caso de pratos muito elaborados, com pimenta, por exemplo, aí pede um minutinho. Saúde! A nossa, que nunca nos falte! Muito bom! Inscreva-se no canal do YouTube que todas as quintas-feiras você receberá um comunicado de um novo programa nosso. E é sempre bom lembrar, se for dirigir, não beba! Saúde a todos! E bom apetite! E bom apetite! E bom apetite! Legenda Adriana Zanotto